Bom, e você já teve ou conhece alguém que teve psoríase? Ela chega a ser uma doença crônica que é relativamente comum, que apresenta sintomas que desaparecem e reaparecem periodicamente. Por conta da aparência da pele afetada, muita gente pensa que é contagiosa. E esse será o nosso assunto de hoje do quadro Momento Saúde. Bom, e quem já está aqui com a gente e vai tirar essas dúvidas para a gente hoje no programa é o dermatologista Dr. Dário Rosa, que vai trazer essa questão, doutor, porque muitas pessoas não sabem ainda o que seria a psoríase. Você pode explicar para a gente? Porque é um assunto que a gente teve em alta no programa e a gente trouxe e ninguém melhor do que você para trazer essas respostas para a gente. Boa tarde, viu? Olá, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo sobre a psoríase. Até porque a psoríase é uma doença extremamente frequente no Brasil. Eu acredito que 2% da população brasileira tem a psoríase. Então, ela é uma doença crônica, ela é uma inflamação da pele. Essa inflamação da pele que surge gera a formação de lesões de pele, muitas vezes lesões grossas, espessadas, com escamas, e que muitas vezes são doenças crônicas. Então, elas têm períodos que ela melhora, períodos que ela tem, períodos de amenização. O principal comprometimento dela é a pele, mas a gente sabe que ela também compromete unhas, as mucosas. E hoje, a gente sabe até que a psoríase é uma doença que está associada a um aumento de hipertensão, colesterol, obesidade. Então, passa a ser uma doença sistêmica e isso tem que ser visto também nesses pacientes. E ela comete mais os homens ou as mulheres? Tem essa diferença, doutor? Não, assim, a princípio não tem uma diferença entre sexo. Acredita que a prevalência dela seja igual entre os sexos. É discretamente mais prevalente na mulher, mas não há uma diferença estatística tão importante. A gente está mostrando algumas fotos. Nas unhas também são frequentes? Sim, são bem frequentes nas unhas. Normalmente, 80%, 90% das pessoas que têm psoríase cutânea, elas podem ter um comprometimento ungueal. E é importante esse diagnóstico, que muitas pessoas são tratadas por muito tempo como micose de unha. Na verdade, é uma psoríase, que muitas vezes ela não é diagnosticada de forma adequada. Exato. E doutor, tem uma faixa etária específica? Sim, normalmente a psoríase pode acometer qualquer faixa etária, mas já se sabe que existe um predomínio de pessoas entre 30 e 40 anos de idade e depois um novo predomínio na população entre 50 e 70 anos de idade. Doutor, a gente está mostrando algumas imagens aqui e a psoríase, ela pode aparecer em qualquer região do corpo? Porque eu estou vendo aqui essa questão da nuca, das unhas, aqui na região do cotovelo, pode aparecer em qualquer região do corpo? Sim, a psoríase pode acontecer em qualquer parte do corpo, assim, desde mucosa até região genital, couro cabeludo, pode acometer as unhas, qualquer superfície corporal pode ser comprometida, embora existam algumas áreas de maior prevalência. E quais seriam essas áreas, assim, que sejam mais suscetíveis? Suscetíveis. Normalmente as pessoas que têm psoríase têm comprometimento maior dos cotovelos, normalmente são as superfícies extensoras, cotovelo, joelhos, é muito comum também o comprometimento do couro cabeludo, que é bastante frequente, é a psoríase ungueal, que também é bastante comum nas pessoas com psoríase cutânea. E doutor, como que a gente pode saber se essa lesão, né, essas feridinhas é causada pela psoríase ou por uma outra doença, um outro tipo de doença? Sim. O diagnóstico clínico feito pelo dermatologista, na maioria das vezes, dá o diagnóstico na maioria dos casos. Então, assim, você encontra normalmente uma lesão inflamada, eritematosa, muitas vezes espessada, ela tem uma escama bem forte, uma escama bem clara, que parece muitas vezes uma chama de velho, isso é bem característico. E quando a gente faz uma coretagem, que dá uma raspadinha, surgem algumas celulazinhas de ovário sanguíneo, que também são bem características da psoríase. É claro que faz diagnóstico diferencial contra as doenças de pele, como por exemplo, quadros alérgicos, sífilis, mas muitas vezes, e nesse caso a gente acaba fazendo uma biópsia, mas na maioria das vezes o diagnóstico é basicamente clínico. Sim, sim. E doutor, ela chega a ser contagiosa? Porque assim, quando a gente olha, a gente pensa, né, as pessoas ficam, nossa, pode ser que passe pra mim, ela chega a ser contagiosa ou não? Não, assim, não existe esse risco. Então, a pessoa que tem psoríase, ela não precisa ficar afastada das atividades, pode manter o relacionamento normal com todas as pessoas, embora às vezes, em função da descamação, aquela descama fique no ambiente, às vezes pode ficar na roupa, essas coisas, não existe risco de contágio, não existe risco de transmissão, então as pessoas podem conviver habitualmente com pessoas com psoríase. E tem cura, doutor? A psoríase, ela não tem cura, né, mas é uma doença, porque ela é uma doença crônica, mas existem tratamentos que permitem muitas vezes a pessoa ficar praticamente sem lesão de pele, então o tratamento da psoríase evoluiu muito nos últimos anos, então hoje nós temos medicamentos extremamente modernos, que são indicados para os casos mais graves, claro, de psoríase, mas que hoje conseguem uma resolução quase que completa da doença na pele. E você mencionou sobre esses medicamentos, doutor, qual seria o tratamento? Como seria o tratamento? Tá, então naquelas formas mais leves de psoríase, a gente reconsidera principalmente o tratamento com medicamentos tópicos, a partir de cremes, pomadas, hidratar é sempre muito importante, porque a psoríase não gosta de pele ressecada, uma segunda opção seria a fototerapia, então são banhos de luz, é importante lembrar que não são câmeras de bronzeamento, porque as câmeras de bronzeamento, elas são proibidas no Brasil, e isso, podem causar câncer de pele, são banhos de luz mesmo, ultravioleta, que ajudam a melhorar as lesões de pele. E existem medicamentos, tanto orais, imunossupressores, e também existem medicamentos injetáveis, na maioria das vezes, através de injeções subcutâneas na pele. Exato, e doutor, existem medidas de prevenção nesse caso, por exemplo, que ajudam? O que pode ser feito para a pessoa se prevenir? A gente sabe que existem algumas coisas que podem agravar a psoríase, principalmente situações de estresse, então dentro do possível, evitar condições de estresse dentro do que a gente consegue fazer. Além disso, manter a pele hidratada é super importante, a hidratação é importante, o tratamento de psoríase evita muitas vezes o agravamento das doenças, evitar banhos muito demorados e banhos muito queitos também, que são um fator importante para evitar a psoríase, pois acabam levando ao ressecamento. Sabemos também que a exposição solar à luz, ela pode diminuir a incidência, então fazer a exposição do corpo, é claro, usando o protetor solar de forma adequada é super importante, além de hidratar, que eu acho que é o principal fator associado. Exatamente, você mencionou também sobre a hidratação, que a água também é muito importante, doutor, mas e a alimentação? Existe algum alimento que seja restrito? Não, o que a gente pensa é que os pacientes com psoríase, principalmente que fazem uso de substâncias antioxidantes, que tem uma dieta adequada, esses agentes antioxidantes diminuem a inflamação da pele, consequentemente tendem a diminuir a ocorrência da psoríase também. E outra coisa que é associada a uma alimentação saudável, equilibrada, é super importante evitar a ingerça de bebida alcoólica e também o fumo, que a gente sabe que também são fatores que podem agravar o quadro de psoríase. Exato. Doutor Dario Rosa, muito obrigada, viu, por poder vir aqui até o nosso programa, saiba que o banho de mulher está sempre aberto aqui para você, vi que você está de gravata de outubro rosa, parabéns pela conscientização, e também a gente tinha acabado de mostrar uma matéria sobre o outubro rosa, e é muito importante, assim, os homens também vestirem a camisa, né, no fato de vestirem mesmo a gravata, né, do rosa. É, quando a gente fala em saúde pública, quando a gente fala em conscientização, eu acho que não tem classe, não tem se é dermatologista, se é ginecologista ou se é próprio, todos têm que estar unidos para o bem-estar comum, principalmente bem da mulher, no caso do outubro rosa. Tá certo, muitíssimo obrigada, viu, doutor? Volte sempre aqui. Prazer é mesmo.